Opa, tudo bem? Tá estudando para a PM São Paulo e tá querendo aprender matemática para ser aprovado? Então vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo você vai aprender definitivamente matemática para a PM São Paulo com o método MPP. Vem comigo até o final, você não vai se arrepender. Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para você assistir conteúdos como esse, que toda semana, todo dia tem vídeos aqui no canal. E também baixe o material da aula que está aqui embaixo, para assim você entra na nossa lista VIP e recebe conteúdos exclusivos. Tá legal? E agora vamos lá começar a nossa diversão. Pessoal, presta atenção numa coisa. Se liga, você tem muita dificuldade de matemática, natural, isso não é exclusividade toda. Tua, o mundo inteiro tem basicamente. Mas se você, na hora de resolver as questões, começar a fazer isso aqui, você já vai ter 50% dela na tua mão, nas tuas mãos. Ué, por que, Renato, eu vou ter 50% delas nas minhas mãos? Por que, galera? O método dos 50, só de você aplicar ele, que eu vou te ensinar aqui, você já resolve 50% da questão. Porque 50% da questão consiste em você identificar o que o problema quer. Sabendo disso, vamos lá. É só sublinhar. Uma verba de 65 mil, sublinhei ao total, será alocada a três projetos diferentes. A divisão desse dinheiro será realizada de forma diretamente proporcional aos graus de importância dos projetos, que são 2, 4 e 7. Dessa maneira, a quantia que o projeto mais importante receberá ultrapassa a metade do total da verba, hein? Ai, meu Deus! Como é que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou separar aqui o total. Você está falando assim, mas, Renato, eu não estou vendo nada de método dos 50, eu não sei o que o programa quer. Sabe assim, ó, diretamente proporcional. Então, você já tem 50%. Aí entra o método do MPP, que é para te mostrar o que tem que fazer. Lembrando que o método dos 50 é uma parte do método do MPP. Mas, Renato, o que é esse método do MPP? O método do MPP é muito mais do que um método de ensino de matemática. Ele é um objeto de transformação de vidas, realização de sonhos e quebra de paradigmas. Porque nossos alunos, após aplicarem, mudam suas vidas. Vocês vão ver, vem comigo até o final, que não vai se arrepender. Então, o total é 65 mil. E aí, ele fala que é diretamente proporcional. No método do MPP, o que é que a gente fala? A gente fala que sempre que falar diretamente proporcional, você coloca o K. Mas, Renato, o que é colocar o K? Galera, é porque é proporcional, ele acabou de falar, que 65 mil foi dividido proporcionalmente a 2, a 4 e a 7. E para eu saber isso, eu coloco o K. O primeiro é 2K, o segundo é 4K e o terceiro é 7K. 2K, 4K e 7K. Tudo bem? Por quê? Ele poderia dividir igualmente entre os três. Mas, não, ele divide proporcional à importância. Então, quem tem mais vai ganhar mais, quem tem menos vai ganhar menos. E para eu saber qual número que eu vou multiplicar o 2, o 4 e o 7, eu tenho que encontrar aqui. Por isso que eu boto K. Pode ser qualquer letra. E agora, Renato, o que eu vou fazer? Eu vou ter que encontrar esse valorzinho do K. Lembra, o total é a soma de geral. Repete em casa comigo. O total é a soma de geral. Então, eu vou somar 2K com 4K, com 7K. E isso vai ter que ser igual a 65 mil. Tá? Tudo bem? 2 mais 4, 6 mais 7, 13. 13K igual a 65 mil. Então, o K é 65 mil. Divididos por 13. Logo, o valor do K é 5 mil. Tá? Esse é o valor do K. 5 mil. Dividiu ali, vai dar 5, né? 5 vezes 3, pronto, 5 mil. Agora, vamos. O mais importante. Qual o mais importante? O 7K. Então, o mais importante é 7 vezes 5 mil. Porque 7K, na real, é 7 vezes o valor do K. Então, o mais importante é 35 mil. Ultrapassa a metade do total. Então, eu tenho que pegar o total e achar a metade. 65 mil. Metade eu divido por 2. Lembrando que, para você ver o que ultrapassa, é só subtrair. Vamos diminuir. Vamos dividir aqui. 65 mil. Deixa eu ver aqui. Tá legal. Tá gravando o retorno aqui se tá legal. Por 3. Dá para ver. Vai dar zero, né? O 5 vai ser 2. Sobra 1. O 10 vai ser 5. E aí, é só botar 2. 32 e 500. Então, a metade é 32 e 500. Ah, mas não tem essa resposta. Por quê? Porque você tem que subtrair. Você vai ter que fazer 35 mil. Faz a conta que não é feita. Menos 32 e 500. Tudo bem? Na humildade, aqui dá. Aqui dá zero. Tá um pouquinho na frente. Vou deixar, tá bom. Vou deixar. Dá zero. Aqui dá zero. 4. 10 menos 5 é 5. 4 menos 2 é 2. Zero. Então, ultrapassa em 2.500. Qual é a letra correta? A letra? Ah, de I Love. Eu marco o V da vitória. 2.500 é a letra. Show? Maravilha aí. Zero trauma, zero trauma, zero trauma. Agora, vamos para a próxima. Vamos lá. Sabe-se que 70% dos participantes da fase inicial do processo seletivo foram reprovados. Se 140 candidatos foram reprovados nessa fase inicial, não? Então, o número de candidatos aprovados para a fase seguinte... Ai, meu Deus, o problema é de quê? Está aí na tua cara, literalmente. Olha só, guerreiro. Está na tua cara. O problema é de porcentagem. Acabou. E aí, porcentagem, o que ele falou? Lê. 70% reprovados. E 140, né? Então, vamos lá, ó. 140 vai estar para 70%. Por quê? Deixa eu voltar aqui. Olha só. Toda vez que você for fazer uma regra de 3, lembra disso. Bota-se na mente. Uma regra de 3, perdão. Toda vez que você for fazer uma porcentagem, bota-se na tua mente. Eu vou armar uma regra de 3 e multiplicar cruzado. E aqui já está pronto. 140 vai estar para 70%. E eu vou no total. X é 100%. Renato, eu colocaria 30% ali. Nada contra. Só que, geralmente, as contas não ficam tão legais. Então, é mais fácil fazer o quê? Eu acho o total e subtraio de 140. Vamos dar os aprovados. Entendeu? Eu acho que fica mais simples. Multiplica cruzado. Presta atenção no que eu vou falar agora. Se tiver um zero em cima e um zero embaixo, você pode cancelar. Tá bom? Sempre, sempre. Sempre, Renato. Só toda vez. 7x igual a 140 mais um zero. Então, aí, x é 1.400 divididos por 7. Logo, o valor de x é duzentão. Então, esse é o total. Lembrando que esse é o total. Só que ele quer achar os aprovados. Para eu encontrar os aprovados, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o total, que é duzentos, e tirar dos reprovados, que foram 140. Então, quantos foram aprovados, galera? 60. Qual é o meu gabarito letra? D de dado. Muito bom. Show de bola. Pegou? Não erra. Se você seguir, vai acontecer com você a mesma coisa que aconteceu com o Madson. Boa noite. Queria deixar o meu agradecimento pelas videoaulas no canal do YouTube. Me ajudou muito na prova da PEMESP. Gabaritei as 15 questões de matemática. Muito obrigado. Segue a baixa comprovação. Abraço. Aí ele botou lá. Mas assim, gabaritou. E é isso que eu quero com você. Você quer seguir aí o que o Madson fez, galera? Para chegar lá muito tranquilo. Você segue três coisas. Primeiro, anota aí. Estar inscrito aqui no canal e ativar as notificações. O sininho. Para tudo quanto é notificação. E depois assistir a playlist, né? Escrito canal. Escrito e notificação no canal. Ok? Canal. E assistir a playlist matemática básica para passar, tá? Matemática básica para passar. Aqui, nessa playlist matemática básica para passar, você vai evoluir 13 anos em 18 aulas. Por quê? Por que 13 anos em 18 aulas? Por quê? Geralmente, você estudou em média aí matemática na tua vida nos 13 anos, né? Tal. E por que em 18 aulas? Porque a nossa playlist tem 18 aulas. Aqui você vai recordar toda a base. Tem que assistir essa playlist. Agora, se tu não quiser melhorar, é contigo. Não vou brigar com você. Está tudo bem. E você, com você, só não reclame depois. Entenda que foi uma escolha sua. Tá bom? Dois. Assistir todos os vídeos do canal. Todos. Sem exceção. Todos os vídeos. Do canal. Que nós temos diariamente. E três. Aí tu vai chegar no próximo livro. Estudar o método MPP na íntegra. Na íntegra. Estudar o método MPP na íntegra. Por quê? Quando tu estuda o método MPP na íntegra, tu sabe o que tu ganha? Tu ganha organização e clareza. Primeiro tu ganha organização e clareza. Organização. Por quê? Vai estar tudo o que tu precisa ali. E clareza por quê? Vai estar bem claro o que você tem que estudar. E aí, na internet, tu pode ter certeza. Tu não fica aí buscando milhões de coisas e não encontra uma solução. Fica só batendo cabeça, rodando, rodando. Acho que está rodando, rodando. E você sai do mesmo lugar. Lá não. Tem um passo a passo para você. E o mais importante. Você ganha tempo. Por quê? No momento que você está organizado e tem a clareza. Está bem claro o que você tem que estudar. Você ganha tempo. Por quê? Você vai seguir aquilo ali. E além disso, vai ter o método MPP. Que vai fazer você ganhar tempo nas questões. Que é o que você precisa para arrebentar na prova. E gabaritar igual o mais. Então, experimenta fazer isso. Tá bom? Vamos lá. Vamos seguir aqui. Nossa questãozinha. Ó. O comprimento de um retângulo. Comprimento de um retângulo. Mede o dobro de sua largura. A razão entre os valores numéricos da área e do perímetro desse retângulo. Nessa ordem é igual à medida da largura multiplicada por... Aí você... Meu Deus! Como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa. Fica ligado que tem um retângulo, né? Como ele não deu valor a 1, galera. O que eu vou fazer malandramente? Ele falou que o comprimento é o dobro da largura. Aqui eu vou... Aqui é a largura. Aqui é o comprimento. Eu vou botar que a largura é 1 e o comprimento é 2. Ah, x, 2, x... Cara, vai ser... Não tem número nenhum. Então, deixa assim. 1 e 2. Aí ele quer... Ele fala que a razão... Ele quer a razão, né? Entre a área... E o perímetro. Primeira coisa que você tem que fazer... A razão entre a área e o perímetro. Então, o que eu vou fazer primeiro? Ah, mas Renato, no final ele falou que é igual à medida da largura multiplicada por quanto? Calma. Acha a área e o perímetro é a razão. Depois pensa nisso. Vamos achar a área. Como é que eu faço para achar a área de um retângulo? É base vezes altura. Então, é 1 vezes 2 que dá quanto? 2. Tudo bem? E como é que eu faço para achar o perímetro de um retângulo? Se liga no que eu vou falar agora. Na VUNESP, sempre, 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 sempre. Anota isso, hein? Se você vai fazer uma prova da VUNESP, para achar o perímetro do retângulo, faça sempre duas vezes a soma das dimensões. Então, você vai fazer duas vezes a soma das dimensões. Uma dimensão é 1 e a outra é 2. Então, vai fazer duas vezes 1 mais 2. Tudo bem? 1 mais 2 é 3. 2 vezes 3 é 6. Show. Então, aqui é a razão da área e do perímetro. Então, vamos lá. A área é 2 e o perímetro é 6. Devemos simplificar de vez em quando e de vez em sempre? Sempre. Divido por 2. Isso daí vai dar 1 terço. Então, essa razão é 1 terço. Show? Ele diz, nessa ordem, é igual à medida da largura do retângulo multiplicada por... Qual é a medida da largura que eu botei? 1. A razão é 1 terço, né? Então, vai ser a largura multiplicada por 1 terço mesmo. Então, qual é o meu gabarito? Letra D. Pegou a maldade? Aqui é de verdade. Aqui é para tu ganhar tempo. Por isso que eu falei que tu precisa de organização, clareza e tempo. Por quê? Tu ia botar X, 2X e ia ficar se perdendo. Não falou número nenhum, só falou de razão e tal. Bota 1 e 2, cara, na humildade. E não se estressa. Maravilha? Show? 1 terço, acabou, é minha resposta. Tá bom? Zero trauma, vai para a próxima. Bora, para cima deles. Bora lá, mais uma. Dois reservatórios de água têm a mesma capacidade. O primeiro tem a forma de um cubo, cujas arestas internas medem 2 metros. E o segundo tem a forma de um paralelopípedo, reto retângulo, cujas dimensões internas em metros são 4 de comprimento, 2 de largura e X de altura. A medida X em metros é, e você, meu Deus! Se eles têm a mesma capacidade, quer dizer que o volume do cubo é igual ao volume do paralelopípedo, tá bom? É isso. Quer dizer que o volume do cubo é igual ao volume do paralelopípedo. É isso. Tá bom? Então, eu vou ter que achar o volume do cubo e igualar o volume do paralelopípedo. Tudo bem? Tá aí? Show de bola! Viu como o método de 50 é eficiente? Então, eu te desafio, irmão. Desafio a pegar, revisar isso, até você entender, depois me marcar lá no Instagram. Meu Instagram eu já vou te dar. Tá bom? Então, vamos lá. Primeiro eu vou achar o volume do cubo. O volume do cubo é aresta ao cubo. Então, qual é o valor da aresta? Dois. Então, vai ficar dois ao cubo. Dois vezes dois vezes dois, que dá oito. Então, aqui dá oito metros cúbicos. Show? Agora, o volume do paralelopípedo. Vou botar para. Tudo bem? O volume do paralelopípedo é o produto das três dimensões. Então, vai ser quatro vezes dois vezes x, ou seja, oito x metros cúbicos. Agora, o volume dos dois não é igual? Então, quando eu fizer oito x, isso vai ter que ser igual a quem? A oito, né? Oito está multiplicando, vai para lá, dividindo. Então, quanto dá isso daí? Dá um metro. Acabou. Então, qual é o valor do x? Um metro. Qual é o meu gabarito letra? C. Marco o V da vitória. Um metro é o valor. Show? Zero trauma aí. Viu? Sem se estressar. Cabeça de gelo. Mata a questão. Sem se estressar. Então, diz como você foi desafiado. Aqui estão as redes sociais. Marca lá e faz o que eu te falei, que você vai melhorar absurdamente, como o Madison gabaritou. As do Marcão estão aqui também. As do Matemática, para passar, estão aqui na descrição. E se você quer estudar com o método MPP na íntegra, esse é o curso que vai fazer você chegar lá. Tem toda a teoria de Matemática, Racionais, mais quatro bônus. Faz uma coisa. Aqui embaixo tem o link do curso. Clica. Assiste uma aula do próprio curso. Veja os casos de sucesso. E estou te aguardando no nosso curso. Esse foi o curso que fez com que diversos milhares de alunos gabaritassem. Tá bom? E vamos lá. Nossas vidas são definidas por oportunidades. Mesmo as que perdemos. Então, olha só. Não perca essa oportunidade que você está tendo agora. De estudar com o método na íntegra. De ter organização, clareza e ganhar tempo. Assim você vai gabaritar. Eu tenho certeza que você, mais à frente, vai pensar assim. Caramba, eu poderia ter começado. E esse concurso vai sair. Você sabe. Soldado vai sair. E não pode ficar de fora. Você não pode ficar de fora. Essa é a tua chance. Vamos fazer a Matemática trabalhar a teu favor. Tá legal? E lembre-se, nossas vidas são definidas por oportunidades. Mesmo as que perdemos. Espero que você não perca. Valeu, galera. Muito obrigado a todos. Estou te aguardando nas próximas aulas aqui no YouTube. E nas aulas lá do site. Valeu, gente. Um beijo. Até a próxima.